Boa tarde, tudo bom? Nesse dia ensolarado vou mostrar para vocês uma casa para reforma no Brooklyn, um terreno enorme, vou botar até aqui embaixo nas descrições todos os dados da casa, então é para vocês terem uma noção aqui do espaço, a gente vai conhecer rapidinho, tem um belíssimo terreno aqui no Brooklyn, uma casa precisa de bastante reforma, a gente vai conhecer, mas para vocês terem a noção do espaço. Bom que a gente pegou um dia bem ensolarado, mas olha que gostoso, a gente tem uma edícula, o tamanho dessa edícula, praticamente uma casa à parte. Vou mostrar rapidinho aqui, área de serviço, sauna, espaço aqui de lavanderia, a casa que dá para ser aproveitado muito. Vamos subir rapidinho aqui, é espaço que não cabe mais. Aqui é o banheiro que dividiu as duas partes. Aqui é o banheiro que dividiu as duas partes. Aqui é o banheiro que dividiu as duas partes. Entrada lateral. Aqui é uma sala ampla, a bareira, bastante janela. Ali é um espaço ao ar livre, tem uma garagem coberta aqui embaixo desse espaço, tá? Aqui é a área da cozinha, sala de jantar, cozinha. Espaço normal, área dos quartos, banheiro, outro banheiro, espaço dormitor, animais. Aqui mais um bonitório com armários. Mais um bonitório, isso aqui dá de frente para a piscina. Mais um bonitório. Só vou mostrar para vocês aí, vocês conhecem quatro dormitórios, dois banheiros. Voltando aqui aquele espaço, aqui de cozinha, uma sala de jantar e a sala, né? Vocês tem acesso aqui para a sala. Então é isso, pessoal. Como eu falei, eu fiz uma visão aí rápida para vocês, para vocês terem ideia aí do espaço, do tamanho do terreno. Então, aqui embaixo eu vou deixar mais descrição do imóvel, metragem, estado de vagas, com área construída do terreno. Telefone para vocês agendarem visita. WhatsApp para vocês agendarem visita também ou pedirem qualquer outra informação. E é isso, pessoal. Peço para vocês curtirem, compartilharem. Siga a página da Plus Móveis no YouTube e ative o sininho de notificações para receber todas as novidades. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.